E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quanto foi a taxa que eu paguei de duas baterias Live PO4 dessas de 100 amperes que foram taxadas? Trouxe aqui o DIT, que é o documento, os comprovantes de pagamento, e vou te mostrar agora tudo sobre essa taxação dessas duas baterias Live PO4 que a gente comprou da vendedora iKingbo. Excelentes baterias, a Kingbo, pra quem não conhece, tem aí as melhores marcas, Calbee e Efer, e também ele tem uma prática bastante interessante, que a gente faz a compra. Tem os combos de quatro baterias, mas você pode comprar quatro, oito, dezesseis, tanto no combo quanto individualmente, você seleciona lá dezesseis, oito, a quantidade que você quiser e compra. Apesar de fazer uma compra só, ela manda caixinha por caixinha, separado, cada caixinha com um código de rastreamento, justamente pra facilitar a nossa vida, pra que a maioria não seja taxada, e quando for taxada, aconteça o que aconteceu agora que eu vou te mostrar. Veja, inicialmente eu comprei, fiz duas compras iniciais. Fiz a primeira compra, duas células da Calbee de 100 amperes. Chegou, a gente testou aqui as baterias de 100 amperes dele da 105, ou seja, vendem com 100 nominal e entregam com uma bateria que chega a 105 amperes. Em seguida, fiz uma compra de seis unidades. Lembrando que a compra de dois, mandaram uma caixinha com um código, outra caixinha com um código. Depois fiz a compra de mais seis unidades, uma compra só. Também despacharam seis caixinhas individuais. Recebi seis Calbee de 100 amperes, zero taxa. E essas duas que foram taxadas, são as duas últimas que ainda não chegaram, porque não chegou, porque quando vai pra tributação, a gente recebe uma cartinha. E aí eu já quero te dar a primeira dica. Pra você não esperar aí uma semana, sete dias pra receber sua cartinha em casa, se cadastre no site dos correios, no menuzinho que tem lá, Minhas Importações. Porque você cadastrando lá, qualquer coisinha que for tributada, você já aparece. Na hora que eles lançar o tributo, você já aparece no menu Minha Importação. Você já ganha aí sete a oito dias pra você imprimir a taxa e já pagar ali com o código de barra pelo celular e despachar em suas baterias. Porque até você pagar a taxa, aí no outro dia geralmente aparece. Esse pagamento é efetuado, aí já perde mais uma semana ou dez dias pra poder ele sair da parte que foi tributada pra mandar o seu endereço. E aí, você não esperando essa cartinha chegar, já se antecipando nesse portal Minhas Importações do Correio, você já ganha esse prazo aí. Um dez dias você recebe o seu produto mais rápido. E, antes de falar aqui o valor das taxas dessas duas baterias, pra você dizer, eita, agora começou a taxar tudo. Calma. Dessa primeira compra, das oito, seis chegaram, duas foram taxadas. Depois da taxa dessas duas, eu comprei mais oito. Foram oito EVA. Das oito EVA, as quatro primeiras já chegaram aqui. Zero taxa também. E as outras quatro já chegaram no Brasil. Estão agora na fase de ir pra Curitiba pra ver se vai taxar ou não. Mas depois dessa taxa, já passou mais quatro. Já passou um monte de BMS balanceado o ativo. e não foi tributado. Ou seja, sem esse alvoroço aí, agora tá correndo tudo. Pronto, vamos lá. Outra coisa aqui pra mostrar esse valor da taxa aqui pra vocês, é essa prática da Kingman, que ajuda bastante. Caixinhas individuais. E eles declaram aqui como bateria. Não vem um modelo nem nada dessa bateria. Se é de 100, se é de 50, não vem nada. Só vem assim, bateria. O melhor parceiro de energia solar. E o valor declarado, pelo menos todas as minhas caixinhas, já recebi dez caixinhas dessas, vem mais ou menos assim. O valor do produto, 25 dólares, 24, fica variando. 24, 25, 24, 25, mais 5 de frete. O total dá uns 29 dólares, às vezes vem 27, 28, sempre nessa margem. E o que tá ocorrendo não só comigo. Recebi dezenas de comentários aí, nos vídeos que falam das baterias, dos amigos, dos que foram tributados também. A maioria que comprou 10, 12, 16, foram tributados em 2, 3, 4. E os valores estão praticamente iguais. O que é que ocorreu? Vamos lá. A primeira taxa foi 70... Eu vou botar esse papelzinho aqui, vou tirar foto e botar aqui do lado, o que é melhor pra vocês verificarem. Foi a primeira, 70 reais e 52 centavos. Excelente. Sabe por quê? Porque o que foi que eles estão fazendo? Eles pegam a caixa, não tem a corrente aí da bateria, a capacidade, eles estão indo pelo valor declarado, geralmente daí 25 a 29 dólares, e estão cobrando 60% em cima desse valor declarado. O que tá dando em média 68, 70, 72 reais por bateria. Uma bateria dessa que eu comprei, que eu peguei aí na promoção, nos links aí do canal, mais barato. Comprei por 450, mas 70 saiu 520 reais. Uma bateria dessa que os vendedores compram pra revender pra você, com 100%, no Mercado Livre você compra aí por 900, 800 e pouco. Isso porque eles não estavam pagando isso, agora eles pagando, eles vão repassar em dobro pra você. As que ele comprar de 500, eles vão vender pra você de mil. Sem contar que não tem a qualidade aí dessas baterias. Mas vamos lá, voltando aqui. Primeira bateria, 70 reais e 58. A segunda, 71 reais e 58 centavos também. Ou seja, as duas tributaram em cima do valor declarado. E até agora, pelos comentários aqui dos amigos, inclusive quem foi taxado dessa forma, pode comentar aqui nesse vídeo, estão sendo taxados toda nessa média. Estão respeitando a descrição aqui que a King bota. Olham aí, a energia solar, a caixinha, a bateria. Acho que eles não tem como estar pesquisando o valor de cada um que não tem o modelo, só é bateria. E estão respeitando isso aqui. 25 a 29 dólares que está saindo. 70 reais. A bateria que compra 400 e pouco, mais 70, 500 e pouco. Excelente. Se eles fossem taxar pelo valor que está no site, seria aí 60% do valor total. Se você paga, por exemplo, 100 dólares, que dá hoje 480 reais, eles iam taxar pela lei em 60%. Ou seja, 60 dólares, 6 vezes 4, ia dar mais ou menos 290 só de taxa se for observar o valor lá no site. Que é assim que o novo governo quer, que taxe, já no site, olhou ali, tem 500 reais, é 60% em cima de 500. Mais o ICMS, porque tem os bichinhos dos estados que também querem ser a sua partezinha, para ficar tudo em harmonia. Então, é isso aí, pessoal. Essas baterias, as taxas são essas. Para quem tem medo aí, eu não vou comprar minha bateria, não, estou perdendo de montar meu banco, vou falar SPO4. Por causa de medo de taxa, notícia excelente. As poucas, as poucas, porque, olha, comprei 16, já chegaram 10. Das 16, por enquanto, só duas foi taxadas. Se passar essas quatro, sem a taxa, vão ser duas de 16, 14 sem taxa. Se taxar as quatro com esse valor aqui, para mim está excelente. Eu já esperava aí, que se fosse taxada, era mais ou menos 300 em cada. Não é. Estão respeitando o valor declarado na caixinha. E aí, a Kimbo, mais uma vez, saiu na frente e conseguiu uma estratégia para que a gente receba aí excelentes baterias em casa, com valor justo. Beleza? Estou deixando aí o link dos combos e delas individuais na descrição do vídeo, com as BMS. Estou aqui, selecionei as melhores, que é a JK, BMS, tem a Hi-BMS também, um excelente custo-benefício, tem a Dialtech, todos esses modelos, as que eu comprei, que eu vou fazer vídeo aqui, testando elas aqui no canal, também estão na descrição do vídeo. Muitas pessoas me perguntam, Tarcís, e aquele controlador que você carrega as suas baterias? Eu deixo o linkzinho desse controlador também na descrição do vídeo. E ele basta ligar qualquer fonte chaveada dessas daqui que a gente compra no Mercado Living, nesses... você pega uma fontezinha dessa aqui de 24 volts de 20 amperes, liga naquele controladorzinho e pronto, está feita a sua central de carregamento com segurança de Life P4. Foi fazer um videozinho ensinando a montar, mas é bem fácil, bem fácil, bem fácil. Era isso aí, era essa notícia atualizando vocês aí sobre as Life P4. Já esquecendo, se gostou aí dos vídeos, das informações do canal, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir e participar do salve com a galera gostando aí das aulas sobre energia solar do canal. Taca o like, taca o like, e você quer participar do sorteio aí do híbrido. Seja membro, um picolé por mês, R$ 7,99. Se inscreve como membro, continua ajudando aí o canal a trazer conteúdo gratuito para você porque não vendemos cursinho e ainda participa do sorteio do canal. Também quem é membro, comenta, tem prioridade e ainda tem os emojis, tem chapéu de couro, tem taca do like, tem o sininho badalo, tem chicote, para você comentar e deixar sua marca registrada lá. Beleza?